Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal voltando com o I Am Fish. Hoje galera, fase final, bora lá então. O Aquarium é o nome da fase, ó, vamos lá começar. Vai ter uma cutscene, ó lá. Ok, tá ali de novo o Greg, meu Deus, você tá em todo lugar, cara. Ah, não teve cutscene, eu já comecei logo jogando, ó. Mano, que massa. Galera, pra quem não sabe, esse aqui é o joguinho dos peixes, ó. E tem esse aqui, o laranjinha, certo? Mas eles são quatro amigos, tem o peixe voador, tem o peixe piranha e o qual mais que é? O baiacu. Só que cadê eles, falando isso? Eles foram capturados, galera, vieram pro aquário. Agora a gente vai ter que dar um jeito de, nessa fase final, vazar daqui, né? O Greg. O que eu posso fazer pra sair daqui, meu queridão? Deixa eu ver aqui, galera, tem alguma saída? Aqui parece que é só a entrada de água, né? Deve ter algum lugar pra eu escapar aqui, meu, não. Não é possível, não. O peixinho laranja, galera, é o único que não tem nenhuma habilidade especial, né? A única habilidade dele é ser bonitinho, mesmo. Os outros têm algum poderzinho, alguma coisa que eles fazem. Peraí, mas cadê? Onde que é a saída? Pra cá não é. Vou chamar a atenção do Greg, vamos falar com ele aqui. Ô, Greg. Ô, Greg, aqui o peixinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Laranjinha. Laranjinha aqui, meu querido. Lembra que eu causei o teu acidente aquela vez? Era esse aqui, né, galera? Eu acho que era. Cara, tem alguma coisa que eu não tô enxergando aqui, essas lâmpadas, talvez. Não é a lâmpada. As pedras, galera. Deve ser as pedras, ó. As pedras tem uma rachadura. Parece uma rachadura aquilo ou não? Cara, eu acho que tem que dar uma batida naquelas pedras ali, hein? Parece que tá rachando, ouviu um barulhinho. Vocês ouviram? Fui bem do fundo. Ó. Parece que fez um barulhinho. Tá fazendo um barulhinho de crec-crec quando eu bato ali ou não tá, galera? O que vocês acham? Ó, coloca nos comentários. Pra mim que tá, mas as pedras não se mexem. E tem outras pedras rachadas também, né? E aí, peixinho, meu queridão! Tá subindo de volta aqui, ó. Pulando mais alto. Foi! Era por aqui! Eu entrei pelo cano, galera! Beleza, meu amigo! Agora eu mudei, ó, pro outro aquário. Cadê o Greg? O Greg não vai vir aqui me olhar não, né? Ali ele, galera. Tá ali no aquário do lado ainda. Tem outra passada, tem um pãozinho ali, ó. Como vocês sabem, né? Eu sempre tentei pegar todos os pãezinhos aqui. Calma, calma. Tem que ter outro cano aqui, então. Eu saí daquele, ó. E vim pra cá. Agora aqui, o que vai ter aqui? Tem alguma coisinha escondida, talvez. Deixa eu voltar lá. Ah, eu consigo voltar mesmo! Ué, eu volto. Mas daí, qual que é a minha função aqui? Gregzinho, me ajuda, por favor, meu querido. Por que eu não posso ficar indo e voltando aqui, será, né? Ah, peraí, tem dois caminhos. Pra onde que eu fui? Eu fui pra esse ou eu fui pro outro? Ah, então no outro eu vou pra esquerda, cara. Eu acho que é isso. Ó. Voltei aqui, eu vou... Pega aqui, ó. Pega pra direita agora, ó. Não, calma. É um labirinto, ó. Um labirinto. Pra cá ou pra cá? Pra onde vocês iriam, pessoal? Cara, eu não sei se eu tô indo pro lado certo, mas tá um labirinto. Nossa, eu caí no outro lugar? Eu caí, tipo, na parte... Como se diz assim? Na manutenção do aquário, eu acredito, né? Acho que eu vou pulando de aquário em aquário. Pra cá, ó. Não, cara! Peixinhos, fez errado, cara. Pra cá, ó. Foi! Ô, meu querido, nunca duvidei de você. Agora pra cá, ó. E tem um checkpoint ali já. Eu quero saber cadê os nossos amiguinhos. É disso que eu quero saber. Foi, 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 cara. Você consegue? Volta, volta, volta. Volta, volta. Ai, comecei. Foi! Isso, cara. Olha o salto que eu dei. Muito bom. Agora vem pra cá, pega uma distância boa e... Foi! Começa. Peraí! Por que que voltou tanto, assim? Ah, porque aqui era o checkpoint, né? Cara, eu não posso errar, porque se eu errar, eu tenho que voltar tudo no primeiro tanque, ó. Pulei. O salto com esse amiguinho aqui é o mais difícil, galera. Por quê? Porque ele não tem nenhuma habilidade. Só por isso. Foi! Olha que beleza, cara. Tem um salto muito bom, cara. Deu! Deu! Pegamos o checkpoint. Pode recomeçar de boa agora, porque eu já tô com o checkpoint aqui mesmo. E já tô vendo o próximo lá também, ó. Na pia. Então, né? Calma, tem que ser bem aqui na quina. Bem na quinazinha aqui, ó. Ó! Bateu ali! Isso, cara! É gol! Agora tem um aquário ali, ó, pessoal. Nós vamos tentar cair direto naquele aquário ali, ó. Foi! Cara, se você vir aqui, ele entra, galera. Ele entra no aquário. O jogo dá uma ajudinha, né? Comida de peixe tá ali. Ô, meu amiguinho, eu vou te salvar, beleza? Eu vou te salvar. Eu vou fazer você descer aqui, ó. Você vai estar salvo para sempre. Ou não, né? Tá gostando da minha ajudinha pra você ou não? Tá gostando? Não, cara! Você vai cair! Freia teu negócio aí! Vixe, galera! Tadinho dele! Você fica aí, Azuzinho! Tadinho dele! Ele não soube controlar direito o aquário dele. Recomeça. Ele não soube controlar o aquário dele direito, pessoal. Acontece, né? Com quem não é treinado no I am fish. Eu sou. Pera aí, pessoal. Uma pausinha rápida aqui. Pera aí, pera aí. Ô, galera! Só pausei pra... Não! O cara tava embalado! É que chegou uma entrega. Eu fui receber a entrega ali rapidinho. Agora estamos de volta já. Sem morrer mais, ô, peixinho. Beleza? Acabou a desculpinha, cara. Não tem mais desculpa pra você, não. Ó, vamos pela esquerda que já dá pra ver que tem aqui, ó. Um negocinho aqui, ó. Não! Ele balança, meu. Ah, beleza. Só porque é fase final, o jogo vai querer que seja uma fase super difícil agora. Estou até vendo. Joga pra esquerda toda a vida, ó. Que ele vai... Ó, ó, ó! Cara, tem que ser muito lento ali, pessoal. Se for um pouquinho rápido, já não dá. Ó, freia, 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 freia. Vai cair, mas vai cair super lento, beleza? Cara, tem que ser rápido, então? O segredo é ser rápido? Porque lento não deu também. Acelera, acelera, peixinho. Só vai. Acelera, joga pra esquerda e vai! Foi! Boa! Ah, tinha que ser rápido. Enquanto tava fazendo a curva pra esquerda ainda, ó. Que freia, senão não vai dar tempo, cara. Beleza, meu. É a área de manutenção do aquário, né, galera? Parece que talvez seja uma área que eles podem cuidar dos peixinhos, estiverem doentes, sei lá. Tem uns tanques aqui também, ó, com alguns peixes. Pra que lado será que eu tenho que ir, ó? Tem um tanque, ó. Dá até vontade de cair, mas daí você vê que tá sem água ali. Ah, tem que cair naquele ali, ó. Só que daqui talvez seja meio perigoso. Eu vou cair dali da esquerda, da, 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 da. Pula, 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 vai que dá, vai que dá. Isso, era esse o meu plano mesmo, era esse. Ah, deixa eu... Oh, aqui! Pera aí! É você! É você! É o meu amiguinho aqui, galera! Pera aí, um... Ah, eu posso mudar! Olha que legal! Eu encontrei o Baiacu! E aí, meu queridão, cadê os outros? Cadê o resto da gangue? Eles não estão aqui, não? Pera aí, dá pra vir aqui, ó. O resto da gangue não tá aqui, mas o Baiacu fica me seguindo, porque nós somos brother, né? Só que eu acho que eu tenho que fazer aqui... Deixa eu só ver, eu acho que é com o Baiacu aqui, né? Eu acho que eu tenho que trocar pra ele e ir rolando por aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, fica aí, laranjinha, beleza? Deixa eu ver se eu lembro de jogar com ele ainda. Foi! Virou a bolota. Foi! Agora, se o laranjinha vai chegar aqui, eu já não sei. Ah, ele não consegue, né? Olha lá, ó. Ele ficou lá pra trás, ó. Porque não tem como ele vir pra cá. Aí depois a gente volta a salvar ele, eu acho. Sei lá. Ah, dá pra descer mais, ó. Pô, que massa! Tem um encanamento aqui, ó. Salvar. Aí, galera, esse aqui era o Baiacu. Quem tava com saudade dele? Quem tava com saudade dele, ó. Que bonitinho. Açoo! Açoo! Não, brincadeira. Pera aí. Eu tô achando que nós vamos encontrar um dos outros aqui, né? Ó, fala pra subir. Tem uma setinha dizendo pra subir. Aqui é só uma janela? Só uma janela. Ah, mas tem um vidro aqui, ó. Só que esse negócio aqui parece que dá pra fazer ele subir, ó. Como que eu faço aqui? Ó, eu tô batendo, galera. Vocês tão vendo, ó? Mas aí eu não sei como é que faz. Talvez eu precise de mais um peixe aqui comigo pra fazer isso. Porque esse aquário que eu tô aqui é tampado, ó, pessoal. Eu não consigo fazer muita coisa aqui, não. Vamos descer, porque eu tô achando que nesse túnel tinha mais caminhos. Era meio confuso de ver aqui as direções. Ah, mas aqui, ó. Ah, pera aí. Já tinha esse negócio aqui? Pera aí, faz o seguinte. Vira o negocinho. Ó. Será que eu tenho que quebrar isso aqui de alguma forma? Tá, eu vou voltar, galera. Vou encontrar meu amiguinho lá. Faz o seguinte, ó. O segredo é que eu não posso deixar ele pra trás, eu acho. E aí, laranjinha, tamo de volta. Aqui não tem aquele negócio de... Ah, você fica aí. Sei como você fica aí? Sem me seguir. Não, fica ali, cara. Porque daí eu abro pra você, daí você vem. Ah, não, mas eu faço assim, cara. Daí você muda com o peixe. Você tem que ser mais esperto, né, Texinho? Aí, ó. Eu controlo ele, cara. É lógico. Aí, beleza, meu. Agora, vai a curva, você volta. Beleza, pessoal. Entendi a mecânica aqui. Demorou um pouquinho pra eu entender? Demorou. Mas agora vai dar tudo certo. Assou! Brincadeira. Que massa. Que massa. Agora vem aqui, vem aqui. Eu vou subir isso aqui, ó. Aí eu vou trocar de peixe. Agora o laranjinha vai. Isso, né? Nós vamos travar isso aqui pra portinha não fechar. Agora quando você voltar, ó. Vai ter um espacinho pra você passar, ó. Cara, é muito massa. Vai ser colaborativo agora, pessoal. Vai ser todos eles, ó. Esse aquário gigante aqui tem que ter um, né? Eu só vi o Greg por enquanto. E aí, Greg? Como é que você tá, meu querido? Tá melhor da balada? Você tava meio ruimzão naquela balada aquele dia, né? Espero que você esteja melhor. Eu vi um peixinho azul ali. Eu achei que fosse o peixe voador. Mas parece que nenhum deles tá aqui, não. É, nenhum deles tá aqui, pessoal. Então, ó. Talvez eu tenha que subir aqui, ó. Tenta quebrar esse negocinho aqui. Ó! Isso! Laranjinha, você tá vendo? Tá. Desce aqui e vai. Entrei pelo cano, ó. Cadê os outros dois? Qual que vai ser o próximo, pessoal? Vocês acham que vai ser o peixe voador ou o peixe piranha, o próximo? Queria muito saber. Peguei um checkpoint. Beleza. Parece que eu voltei no mesmo lugar. Ué, voltei no mesmo lugar, só que eu abri aqui, ó. Eita! Do nada apareceu o peixe piranha. Onde que ele tava? Porque eu não vi ele. Ele tava lá no túnel, será? Eu não sei, cara. Mas eu sei que agora a gente tem a habilidade da morgida, ó. Dá pra arrancar esses corais daqui? Eles tão muito destacados, né? E aqui, ó. Ah, tem aqui um pãozinho. Será que é aqui? Ah, talvez aqui, ó. O peixe piranha grude nisso aqui, será? Ó, tô grudado na tampa. Tô nada. Ah, não! Eu não tô no mesmo aquário não, galera. Eu tô em outro. Porque o que eu vi, tinha um negócio em cima. O Greg é que mudou de lugar. É outro aquário esse. Tentar voltar aqui, então. Aí fica esperto só pra ver se tem outro caminho, né? Cara, dá umas ilusões de óticas. Às vezes parece que na curva tem outro caminho, mas não tem, não. Só vem, só vem, galerinha. Só vem que o peixe piranha sabe o que tá fazendo. Mas não faz muito sentido eu voltar, né, pessoal? Também, parece que tá errado voltar. Até porque o Greg não volta pra cá, então tem que ser por lá mesmo. Vamos seguir lá. Vem comigo! Aproveita aí, você que tá assistindo, se não deu like ainda, já aproveita e dá o like, senão já sabe, né? Já sabe, né? Beleza, galera. Vamos continuar, então. Ah, sim! A gente tem que ir por aqui, ó, na verdade. Porque parece que é um lugar que eu já fui aqui antes, mas eu não fui, não. Então vamos lá. Ô, peixe baiacu, é como você... Não, calma, meus queridinhos. Ó, sobe aqui. Agora troca pro peixe piranha. Porque eu vi um negócio grudado aqui que eu acho que vai dar pra gente grudar, ó. Parece um tecido, né? Gruda aqui e puxa. Ó, ó, ó! Boa, cara! Ô, baiacu, cadê você, cara? Sobe e segue. Segue o resto da galera. Não! Não! O que faz pra ele vir agora? Pera aí, deixa ele assim. Ah, talvez eu puxe isso aqui, ó. Porque eu preciso travar a porta. O nosso amiguinho ali conseguiu voltar. Deixa aqui, deixa um espaço pra ele. Vai, acu! Desce aí. E vamos. Ô, meu queridinho, você não quer vir com a gente, não? A gangue tá ficando formada. Se quiser vir junto, é tua chance. É o plano de fuga aqui, que não vai ter erro, não. Cara, eu só vou ficar mais tranquilo quando os quatro estiverem no oceano e ninguém mais pescar eles, eles ficarem de boa. Onde que eu tenho que ir? Pra cá? Aí vai ser sucesso. Ó, chegamos numa área nova, hein? Ó, o Greg já tá ali, ó. Não, pera aí, aqui é o mesmo lugar. Eu me enganei. Disfarça aí, pessoal. Pra cá. Sobe, sobe. Isso, cara. Nossa, olha o que eu fiz. Era assim que abria. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui tem que ser com o peixe bayacuna, é pra ele ir rolando. Ô, piranha e o laranjinha, vocês confiam em mim? Espero que vocês confiem em mim, cara. Espero que vocês confiem em mim. Tem que confiar melhor, vocês não confiaram direito. Meu Deus, voltou tudo! Tá de brincadeira que voltou tudo isso? Eu não tinha pego o checkpoint. Ô, jogo, eu peguei o checkpoint, joguinho. Vamos de volta, pessoal. Pera aí, já volto com vocês. Vamos de volta. Sobe, já, abre aqui. Beleza, cara. Bom, a realidade é que eu não tinha pego o checkpoint coisa nenhuma. Eu tenho que pegar um ali agora, ó. Então, significa que eu não posso errar, galera. Tem que ser uma chance só. Não pode errar. Então, eu tenho que deixar um pouco mais reto aqui, ó. Pera aí. Ó, tem um negócio aqui, ó. Eu não preciso me arriscar tanto. Eu vi por... Nossa, foi por um acaso que eu vi isso aqui, cara, ó. Peixe piranha é bom nisso aqui, ó. Não fica preso, cara. Entra aqui todo mundo. Ah, é por aqui que eu tenho que ir, então... Ué, é por aqui ou não é? Ah, não é por aqui, mas de jeito nenhum. Ó, tem um aquário ali, vocês estão vendo, pessoal? Estão vendo um aquário. Mas não tem como ser por aqui, não. Deixa eu ir pelo plano anterior mesmo. Vai, Aku, é com você, cara. Pega a posição. Mirou. Apontou e... Foi! Não, não, não. Falhou a missão. Falhou. Volta, volta. Aborta a missão. Cara, vocês estão me atrapalhando, meu. Ó, pra cá. Checkpoint. Checkpoint! Boa! Eu vou ali, galera, naquele aquário, ó. Ah, eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou pegar o aquário e vou posicionar para os outros. Calma, calma. Eu vou posicionar ali para os outros, ó, na direita. Ó, que beleza! Que beleza, cara. Agora a gente vem aqui, pessoal. Aí os outros dois vão entrar no aquário comigo. Por isso que o negócio é colaborativo, né? Cada um faz uma partezinha da missão, ó. Eu vou, inclusive, estacionar ele aqui. Eu acho que vai ser mais fácil deles caírem. Calma, calma, calma. Calma, freia. Voltou. Agora a gente pode jogar com o laranjinho, ó. Para ele não se sentir muito excluído, né? Porque ele não está fazendo nada, quase. Ó, eu vou dar o salto. Aqui, ó. 3, 2, 1 e foi! Não, não, não. Brincadeira. Não, deu certo! Deu certo! Falta o outro agora. Só o... Peraí que está longe. Está longe aqui. Tem que encostar mais, ó. Fica aí, fica aí. Agora muda para o peixe piranha. E é um saltinho de nada, cara. Você nunca errou esse salto, ó. Não! Você nunca errou porque você nunca fez, né? Vou ter que voltar, galera. Falei a missão. Aí, pessoal. Estacionei já o aquáriozinho aqui, ó. Perfeitamente, né? Não tem desculpa mais. Vamos começar com você, cara. Já que você errou o salto da outra vez. Começa com você. Você é meio destreinado, né? Não precisa nem pular, na verdade. Não precisa nem apertar o botão do pulo. É só fazer assim, ó. Isso, cara. Vai calmamente. Laranjinha, é com você. Você vai ser o piloto agora. Ó, ali tem uns negocinho, ó, para a gente subir. Mas peraí. Pera, calma, calma, calma. Eu acho que a gente tem que inundar tudo isso aqui. Como é que eu vou subir? Ó, os negócios tem umas setas ali, mas se eu tentar vir aqui, não vai dar. Ah, ali, galera. Ó, tem um negócio ali, ó. Talvez, se o nosso amiguinho aqui, o peixe piranha, vir aqui debaixo, ele consegue grudar naquele negócio e girar, certo? Cara, vai ter que ser uma estacionada perfeita para ele não ter problema de respirar, né? De respiração. Ele tem que ficar o mínimo possível fora d'água. Para dar tempo. Ó, estacionei bonito, bonito. Tá bom assim, né? Vem todo mundo para cá, troca para o nosso amiguinho. Vai ter que ser aquele salto caprichado. Vocês dois, dá licença. Vem aqui, vocês dois. Vai. Três, dois, um e... Pronto. Nossa, não dá, galera. É muito alto. Não dá, não dá. Aqui não é, aqui não é, com certeza. Tem algo diferente para a gente resolver primeiro. Tem que descobrir o que que é. Ali, ó. Vocês estão vendo ali, pessoal, um negocinho ali, ó? Tá mais baixo, né? Aquele talvez dê certo. Cara, não vai capotar o negócio. Aqui, ó. Esse aqui tá muito fácil. Tá, um passou, passou. Voltou. E assim tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Ó, tô girando. Não, eu grudei no balde, eu acho. Isso, isso. Dá licença, cara. Isso, eu consegui, galera. Não era pra girar, não. Era só pra... Quebrar mesmo. Agora eu imagino que isso aqui vai alagar e eu vou poder pegar o próximo. Isso, boa. Inclusive, a gente pode sair daqui agora. Não pode, não? Acho que a gente pode sair daqui, né, meus queridinhos? Dá pra nadar já, mas eu vou ficar aqui ainda. Tá divertido. Cara, algo me disse que vai ter um pão escondido atrás daquele beco ali. Ah, cara, vamos sair todo mundo aqui. Ó, eles não conseguem sair sozinhos? São uns folgadinhos mesmo, né? Você agora. Beleza. Tá, então faz o seguinte. Volta aqui pro nosso amiguinho. Peixe piranha. Não, desce. Pegou o embalo e foi. Ó, grudou e arrebentou. Beleza. Enquanto eu sobe aqui, galera, deixa eu só investigar o que tem aqui nesse canto. Vai ter uma amigalha aqui, não é possível que não tenha. Não teve uma amigalha aqui. O lugar mais perfeito pra eles colocarem uma. Aí, tudo bem. Baiacu, preciso de você. Cadê? O negócio verde. Ah, é o reflexo lá. Baiacu, vai abrir aqui, ó. E aí a gente troca. Ó, eu ia trocar pro laranjinho, mas tem que ser o... Esse aqui, o piranha. Aí aqui é de girar, ó. Vamos abrir as comportas. Abri uma. Voltou. Cara, o que aconteceu? Fez o maior barulhão, mas eu não sei o que aconteceu, não. Eu sei que aqui, ó, eu preciso da outra. Aqui, ó. Abre essa. Aí já troca. Cara, segura as pontas aí, meu. Ó, desce aqui, ó. Cara, o outro não consegue vir, né? Porque ele tá lá segurando a porta. Será que a piranha teria que ficar segurando a porta, galera? Deixa eu voltar lá. Eu tô me sentindo um pouco mal de deixar o Baiacu pra trás. Será que eu consigo segurar a porta aqui? Porque se o Baiacu sair, vai fechar. É, não tem como mesmo, galera. Talvez ele volta depois. Cara, deixa ele aí. Depois a gente vê. Vamos, meus queridos. O destino do Baiacu tá na mão de vocês. Você tem que ajudar ele. Senão ele vai ficar pra trás. Não pode fugir sem ele. Se um ficar pra trás, ninguém foge. Beleza? Ó. Cheguei numa outra área aqui. Bem interessante, por sinal. Ei, mas peraí. Ah, entendi. Eu tô numa área um pouco mais alta. Mas deixa eu ver aqui se dá pra descer por aqui. Ah, não. Eu tô preso, né? Tá, tem um negócio aqui. Deixa eu ver o que é. Ó, as boias. As boias. Tem que fazer a boia subir ali, né? Essas boias aqui tinham numa outra fase. Ela tinha que mexer com o nível delas. Então vamos por aqui, ó. Não dá pra entrar, não? Não dá, não dá. Vou pegar o pãozinho. Ah, não dá também, cara. Ah, tem que ir por cima. Mas o Baiacu não tá aqui, cara. Eu vim de onde? Eu vim daqui ou eu vim daqui? Deixa eu ver. Não, acho que eu vim daqui. Então deixa eu entrar aqui, ó. Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer, não. Carinha dele. Vai ficar preso aí, cara. Senão você morre. Deixa eu voltar com esse nosso amiguinho aqui, ó. Aí eu voltei com ele. Até vai dar pra ver os outros dois lá, eu acho. Se eu vier aqui, ó. Os outros dois estão ali em cima, ó. Quer ver? Olha lá os dois lá, ó. Ah, talvez dá pra ir por aqui, ó. Enrolando? Olha o que eu fiz. Mas eu tô sem água. Quase que eu morri ainda. Mano, esse puzzle aqui tá difícil, pessoal? Tá, vamos sair, ó, meu queridinho, o peixe piranha. Vem, me segue. Tá, uma coisa que eu tenho que ver... Volta aqui o baiacu. Essa alavanca aqui, galera. Meu Deus, eu reiniciei tudo. Ué, eu reiniciei? Olha lá onde é que ficou o peixinho, galera. Ah, eu apertei o botão errado, cara. Mas peraí, vem aqui, ô peixe piranha. Eu queria ver aqui, galera, porque essa alavanca aqui, eu não entendi muito bem o que ela fez. E eu abri. Se eu fechar ela... Porque naquela outra fase dessas aqui, eu tinha que fechar umas também. O que acontece? Deixa eu voltar com o peixinho laranja lá. Agora abaixou o nível e ele pode acessar aqui, ó. Ou não pode? Ah, o problema é que tá vermelho. Como é que faz pra ficar verde? Ficar verde é quando eu giro? Deixa eu fazer de volta. Pega no cantinho aqui, ó. Vou deixar verde de volta. Ó. Mas aí o problema é que tem as bolhas. Como que eu faço pras bolhas pararem? É o segredo. Tem que ter alguma coisa a ver com essa boia aqui, galera, ó. O que essa boia faz? Quando o nível da água tá alto, ela sobe, né? Ah, e quando... Ah, então será que se eu subir agora o nível da água? Ou já tá alto? Deixa eu ver se já tá alto ou não. Vem aqui o peixe piranha. Tá alto já ou tá baixo? Deixa eu ver. Ó, fechei e mudei pro laranjinha. Ah, agora desceu. Ah, peraí. Deixa eu fazer de volta, ó. Gruda aqui, cara. Gruda aqui. Cara, eu tô ficando prático já nesse negócio da bagaça aqui, ó. Ali não dá, né? Se eu vier aqui, ó. Quando essa boia descer, eu vou descer junto? Vamos descobrir agora. Grudou. Outro lado, cara, pra fechar. Isso. Fechou. Ó, eu tô descendo. Ah, mas eu fiquei preso. Vocês estão vendo? Era isso que era pra acontecer? Não entendi. Foi nada agora. Abre de volta. Mano, você vai morrer, cara. Meu peixinho tá preso, galera. O que eu fiz? Eu deixei ele enroscado aqui, meu. Cara, tenta sair. Vê se você consegue desenroscar. Tô desenroscando. Nossa, aqui, ó. Mas era assim que era pra passar? Na verdade, era pra passar por baixo. Era pra passar por baixo do negócio. E eu passei pelo meio dele. Mas beleza, deu certo. Calma, calma, calma. Checkpoint lá, pãozinho ali. Calma, pãozinho. Não tenha tanta pressa assim, cara. Eu preciso saber se eu consigo voltar com os nossos amiguinhos. Ó, vamos pegar o pãozinho ali. Não deu? Ah, não dá porque tá fechado isso aqui, ó. Tá fechado. Ah, eu preciso de quem? Eu preciso do peixe piranha aqui, né? Ah, não. Ele abre, ele abre. Eu achava que era só o peixe piranha aqui abrir. Vamos descer. Boa, cara. Tô fazendo o progresso aqui, pessoal. Subiu? Checkpoint! Boa noite! Aleluia! Ah! O que que apareceu aqui? O peixe voador, galera. É você mesmo, cara. Você tava faltando pra completar nossa gangue. Aí, galera. Quem apareceu? Não! Volta, volta, volta. Isso. Fazer o seguinte, ó. Vamos pra cá. Ó, se bem que dá pra... Ah, isso aqui é quando eu tiver todos os peixes, eu acho, né? Por enquanto eles vão voando. E... Foi! Meu Deus, cara! O que que você fez? Era o checkpoint, né? Então dá pra voltar. Voltou, voltou. Ó, licença, licença. Desce! Boa, perfeito, cara. Nunca duvidei de você. Ó, o peixe piranha aqui, ele vai ir bem. O problema é que eles não tem como chegar aqui no momento ainda, né? Eu acho. Um assim amarelo ali. Ah, eu quebrei aqui a tampa. Agora todo mundo volta. Aí, galera. Aí, fechou. Vamos, todo mundo. Fechou, cara. Boa. Mano, esse puzzle aqui foi demoradinho pra resolver, hein, galera. Nossa. Cadê o laranjinha? Ninguém vai salvar ele? Deixa ele pra trás mesmo ou não? Ah, não. É aqui, ó. É nessa direção. Eu achei que era pra trás. Pra cá, ó. Vem aqui todo mundo. Nós vamos salvar o laranjinha ali de boa. Se bem que não. Eu vou ter que voltar voando ainda, ó. Porque aqui não dá. Vamos voltar voando. Ó, por aqui. É por aqui, né? Uh. Boa. Que poso perfeito, cara. Não, mas daí como é que faz pro laranjinha passar, meu? Como que o laranjinha vai passar aqui, pessoal? Dá pra ele subir? Muda pra ele. Muda pro laranjinha mesmo. Ele que se vira. Ah, ele é o único que consegue. Ó, ele é o único. Não, mas daí como é que eu... Ah, tá. Ah, mas daí eu vou fazer o seguinte, ó. Levanta com esse aqui. Chama os amiguinhos. Oh, vai empurrar ou não vai? Isso. Agora chama quem? Chama qualquer um, cara. Qualquer um que possa ajudar aqui, ó. Ué? Ah, sabe quem que tem que ser aqui, pessoal? Peixe azul. Vamos voltar, então. Toda a gangue. A gangue completa. Vamos voltar pra aquela área maior, lá. Porque agora nós estamos quatro juntos, né? Ó, aqui era a parte... Ah, meu Deus! Pera aí. Ó, aqui, ó. Vamos tentar entender o que o peixe voador poderia fazer, por exemplo. Ele pode vir aqui. Ele pode vir aqui, pegar o pãozinho e voar pra lá, ó. Eu teria que saber onde é que está o próximo checkpoint, na verdade. Isso seria o ideal. Tá, vamos descer então, meus queridos. Você, ô peixe bolota, tenta subir nesse aqui, então. Cara, vai! Aqui eu já tive, desse lado ou não? Eu não sei, mas aqui eu vou chamar meus amiguinhos aqui, não vão? Oh! Por que vocês não veem, cara? Ah, não, é que era... Ah, é que eu abri, por que vocês não veem? Eita, nós! Obrigado, cara! O peixe baiacu fazendo o maior esforço pra vocês, ó. Vamos descer aqui, ó. Esse turno aqui, acho que a gente não teve ainda, né? Vamos embora! Achou! Boa! Mano, essa fase final aqui, ela é maior do que as outras 12 fases. Eu estou tendo essa impressão, né? Que ela é maior. Não sei. O que vocês acham, galera? Nossa! Abriu uma área nova! Já está ali o nosso queridão, o Greg. E aí, Greg? Eu estou na parte central, galera. No tanque maior de todos, ó. Eu vi que tem ali um negócio pra descer já com o peixe piranha, mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes. Porque o aquário é muito bonito! Ó, tem um negócio aqui, ó. Empurrar isso? Parece que dá pra mexer, ó. Peixe piranha! Estou curioso, cara. Consegue grudar aqui? Não consegue, né? O negócio fica tremendo, galera, ó. Acho que o peixinho... Esse aqui, ó. Ele parece ser o mais forte de todos, apesar dele não ter habilidade. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pro caminho mais óbvio mesmo, que é aqui no meio. Onde que era, mano? A gente que era aqui dentro dessas rochas, né? Vem aqui no meio, ó. Só abre aí, meu queridinho. Boa, pessoal. Dá pra descer. Só vamos, galera. Só vamos. Vamos que logo o oceano é logo ali. Já estamos chegando lá, ó. Vocês estão vindo, né, turminha? Não, eles estão vindo ali atrás, ó. Estão meio atrapalhadinhos eles? Estão, mas estão vindo. Ok. Ah, nós vamos chegar em uma área nova aqui, hein? Dá pra subir, ó. Nossa, eu tô vendo uma luz. Cara, esse laboratório aqui não é aquele que eu tava desde o começo? Parece que é, só que aqui, ó. É um lugar diferente, ó. Isso, puxa a tampa aí pra nós, ô, meu queridinho. Faz o serviço direito. Cara, eu tampei o negócio aqui. Eu sou um espertão mesmo. Aí. Obrigado, galera, por ficar só olhando ao invés de me ajudar. Ó, aqui nós vamos ter que trocar pra, talvez, o peixe voador. Ou o peixe... É, o voador, né? É o peixe voador, porque ele dá o salto mais alto. E... Foi! Não! Não! Eu vou voltar tudo! Não! Mas não voltei? Eu voltei muito ou não voltei? Acho que eu não voltei muito, não. Não voltei muito, não, galera. É só abrir essa tampinha aqui, ó. Joga pra cá. Beleza. Aqui tinha um checkpoint, cara. Então é de boa. Ah, não. É por aqui primeiro. Se bem que... Eu tô achando que pro peixe voador é até melhor vir de longe. Não, não é não, cara. Não tem como você não conseguir dar esse salto, ó. Ô, galerinha, vocês estão me atrapalhando. Vocês estão me atrapalhando, eu falei, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou dar o salto daqui mesmo, ó. Vai, Aku! Abre aqui pra mim, fazendo favor. Ó, ele abre. Deixa eu tentar entender melhor. Será que o peixe voador consegue? Não consegue, né, galera? Ir daqui até lá? Talvez consegue, por que não? Né? Pega o peixe voador. Vem daqui, ó. Três. Dois. Um. Decolar! Era aqui, cara. Mas não tem água! Eu fui trollado! Mas se não tem água, eu vou pra onde, então? Pra que eu quero ir pra lá, né? Se não tem água, o negócio? Tem que ligar alguma coisa pra encher de água, será? Pô, se naquela direção não tem água... Ah, onde é que tem um checkpoint lá, galera? Eu acho que o peixe voador vai ser uma missão pra ele, hein? Vai ter que ir voando por aqui, meu queridinho. Você mesmo, ó. Se vira, cara. Eu vou tentar ir nesse primeiro... Que tá bem na minha reta ali, ó. Tem um tanquezinho ali. Ah, eu vou pro último já. Uhul! Boa! Agora... Checkpoint tá ali já, ó, galera. Pra aqui. E... Foi! Ah, vai bater. Vai dar errado. Sabia que ia dar errado, mas tudo bem. Eu já saí o caminho. Menos mal. Dá pra ir direto? Dá pra ir direto? Dá pra ir direto! Não, não. Ir direto é muita pretensão, mas dá pra ir pra aquele ali, ó. Quer ver? Não, soltei o voo! Eu fiz uma decolagem perfeita. Dá licença, galerinha. Vocês estão me atrapalhando, cara. Vocês estão me atrapalhando. Não tá vendo que eu tô trabalhando, não? Ó, vai. Vou cair nesse aqui, ó. Ó! Que voo bonito, cara, que eu fiz. Agora... Olha a carinha dele. Oi! Beleza! Tamo com o checkpoint! GG! O problema é que eu tô meio preso aqui, né? Pra onde é que eu posso ir, será? Alguém tá vendo aí alguma coisa, ó? Ah, tem aquele check... Ah, tem que ir pro aquário! Tem que ir pro aquário, cara! Mas aqui vai ser um salto bem difícil. Porque eu não tenho muita distância. A pista de decolagem é pequena. Ó! 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 Será que ele entra aqui, se eu vier pulando assim, ó? Vem pulando pro aquário pra ver se ele não entra. Às vezes dá uma bugadinha e ele consegue entrar. Tá, mas tudo bem. Ih! Consegui! Eu peguei o checkpoint! Eu peguei o checkpoint e o jogo me ajudou. Obrigado, Mojang! Tamo junto! Vamos lá. Agora, como é que eu vou pegar o... Ah, tem um checkpoint ali no meio, ó. Vamos pra cá. Não vai capotar! Não! Não capotou. Beleza. Ó, toda a galerinha tá aqui, ó. Ah, sim! Eu estaciono aqui desse lado e aí vai ficar fácil deles pularem, ó. Beleza. Nunca um puzzle foi tão fácil depois de resolver ele. Ah, e deixa aí. Agora vamos fazer o seguinte. Peixe piranha, né? Aquele que tem que abrir aqui, ó. O peixe piranha é a chave para todas as portas. Beleza. Agora vem aqui, meus queridinhos. Ó, já que eu tô com você, meu querido, você vai ser o primeiro. Ó, olha que salto bonito! Agora você! Ó! Mentira! Mentira! Boa, agora o último, o Baiacu. Vamos fazer um salto em grande estilo. Não, não é assim. Não é assim que eu te ensinei. Isso foi um salto em grande estilo, pessoal. A turma inteira tá pronta. Agora subir... Ah, o checkpoint voltou lá, ó. Ó, tem uma escada rolante! Do nada apareceu uma escada rolante aqui, ó. Ô, já tinha. Já tinha, né? Ah, só vai, cara. Vamos subindo, ó. Ó, que beleza, pessoal. Que beleza, laranjinha. Vou deixar você controlar um pouco, beleza? Você é o cara que menos ajuda? Então deixa você um pouquinho. Cara, que dificuldade, meu. Essa vida de peixe não é fácil. Bora, bora. Acelera, acelera. Pode ser? Vocês podem ajudar também, hein? Vocês três aí ou não? Dá pra ajudar, né? Tem como? É, o negócio não sai. Da escada rolante. Foi! Ai, beleza, beleza. Desencalhou. Pega o checkpoint e já procura o próximo. Dá vontade de descer tudo de volta? Dá nada, né? Aqui, ó. Tem que abrir esse aqui, ó. Eu desci tudo, pessoal. Só pra pegar meus amigos lá. Aí quando eu achei eles, agora nós vamos ligar... A gente subiu, né? Agora eu posso ligar a escada rolante aqui com essa alavanca, ó. Nesse jogo aqui, principalmente as partes que são do peixe piranha, fica geralmente em vermelho. Porém, que eu enrosquei isso aqui, ó. Tudo que ele pode morder, né? Fica em vermelho, geralmente, ó. E essa alavanca aqui não é diferente. Aí, estacionou. Pulou. Não. Grudei. Não vai? Aí, beleza. Beleza, cara. Boa. Tem que vir por aqui, ó. Porque tem um negocinho atrapalhando ali. Olha que beleza, pessoal. Mais uma escada rolante. Assim não vai tombar se eu ficar assim de lado, né? Não vai. Cara, algo me diz que está no final dessa fase aqui, mas se bem que está difícil, hein. Faz um tempão que eu estou jogando nela já. A carinha deles. Olha a carinha dos amiguinhos, ó. Sai, 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 sai. Espaço pessoal, por favor. Obrigado. Cara, o meu negocinho está muito encalhado aqui. Deixa eu mudar para o laranjinha aqui. Que eu acho que ele é o mais forte, né? Encalhou do lado, galera. Vocês perceberam? Ah, mas vai. Boa. Mais um checkpoint chegando. Beleza, cara. Mais um checkpoint. Vamos para cá, ó. Como é uma parte alta, eu diria que o peixe voador vai ter que trabalhar aqui, né? Ó, para ir para aquele outro tanque ali. O que vocês acham? Ou a gente vem para cá. É, porque o salto do peixe voador tem que ser de um lugar com mais espaço, né? Então vamos com ele. Ó. Cair aqui, né? Porque aqui eu tenho mais espaço, pessoal, para o salto. Você vê que eu poderia trazer todos os peixes agora aqui? Porque o único que consegue ir para lá é o peixe voador. Então deixa eles no aquário mesmo. Vem por aqui, ó. Ah, eu caí aqui agora. Tem um portão aqui, pessoal. Cara, como que meus amiguinhos vão vir comigo? Hum, isso aqui, ó. Eu estaciono aqui, ó. Aquela bandeja está ali. Não é à toa, não. Os designs das fases são sugestivos, né? Encaixou certinho, ó. Porque daí eu volto com eles. Ó, você vem primeiro. Já vamos ali para aquela... Aqui, ó. Para essa caçambinha aqui. Agora vamos chamar o peixe baiacu. Beleza, boa. Já dá aquele salto que só você sabe. Quer como? Quer mesmo? Você vem assim, ó. Não, vamos fazer o salto normal mesmo, cara. Não vamos inventar moda, não. Beleza? Isso. Agora faltou quem? Faltou o peixe piranha. Só você, meu queridinho. Vai. Isso. Boa, boa, boa. Agora o salto da vitória. Boa! Conseguimos, galera. Aí sim. Deixa o laranjinha pilotar, que ele é o fortão do rolê aqui, né? Espera aí. Vai ter... Calma, tem essa porta aqui, ó. Que é a saída. Agora eu tenho que vir aqui primeiro, porque eu tenho que abrir a porta ali, né? O portão está trancado. Cara, vira o carrinho. Dá uma manobrada, ó. Eu poderia tentar dar uma pancada nesse portão. Mas ele parece ser bem reforçado. Então eu estou pensando mais em dar uma pancada na porta mesmo. Os caras são ruins manobristas, hein? Péssimos manobristas, ó. Ó, vai, 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 vai. Não, não é aqui. Então tem que ser o portão mesmo. Mas se bem que tem botões ali, né, pessoal? Tem que ter botões, ó. Agora que eu me liguei. Tem que apertar eles, ó. Ah, não, abriu. Era só encostar mesmo. Abriu o portão. Eu acho que eu teria que pular com um dos peixinhos ali. Meu amigo, aquela porta lá não vai sobrar nada dela. Pensa no embalo que nós vamos pegar aqui na descida agora. Prepara. Prepara que agora é o... Bora. Ó. Vai no embalo. Estamos no aquário. Não aconteceu nada. O Greg lá embaixo, como sempre. Meu Deus, cara. Vai dar ruim. Não, vai dar bom. Se não capotar isso aqui, tá bom demais. Talvez eu teria que ir mais devagar. Talvez. Eu não quero nem saber, cara. Que? Ah, vai ter perseguição. Meu Deus, quebramos o negócio, galera. Quebramos o aquário. Vixe. Greg. F pro Greg, galera. Aí, estamos indo em direção ao mar. Certeza. Olha que massa o passeio pela cidade. Que da hora, meu. Descendo a ladeira, ó. Aí lá embaixo é o marzão. Olha. Até o Greg tá indo junto pro mar, pessoal. Cara, aquela curva ali, como é que vai fazer? Faz a curva. Não, foi pelo meio. Meu Deus, cara. Arrebentou a casa. Ae, liberdade, galera. Estamos chegando. Nada segura a gente mais. Ae. Obrigado, jogo, pela consideração. Uma estrela. Eu demorei uma hora e dois minutos pra fazer essa fase e você me dá uma estrela. É por isso que ele me deu uma estrela só, né? Porque eu demorei muito. Mas fazer o quê? Foi difícil. Ae, ó. Que beleza. Juntou até mais uns outros ali, ó. Pra participar. Ah, que bonitinho os caras. Que da... Eita, apareceu os outros ali, ó. Eles estão querendo que a gente conte as histórias? O que que é? Vamos tudo brincar junto, né? Ah, tá com cara de ser o final, galera. Ah, terminamos, galera. Palmas pro joguinho do I Am Fish. Muito bom. Gostei bastante de jogar esse jogo, galera. A fase final foi a mais difícil de todas. Foi a mais longa também, né? Mas tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da série do I Am Fish. Talvez um dia eu volte fazendo todos os colecionáveis do jogo. Talvez. Por enquanto, não. Mas eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostaram, já sabem, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Fiquem à vontade também pra deixar sugestões de outros jogos pra gente fazer uma série completa aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Vocês viram que o passarinho comeu pão no final, né? Eu tenho certeza que aquilo ali é um easter egg pro próximo game da Bossa Studios, que eu acho que vai ser o simulador de pombinha, galera. O Pigeon Simulator. Eu acho. A nota aí, hein?